Bem vindos ao nosso canal, hoje estamos trazendo mais um vídeo para vocês, mas antes de começar a matéria pedimos que você se inscreva em nosso canal para não perder nenhum de nossos vídeos. Pocah lança clipe de música após BBB21 e usa tênis cravejado de cristais avaliado em 2,5 mil reais. Olha quem voltou para o desespero deles. A bandida acordou, estava adormecida há meses, qualquer semelhança do refrão da nova música nem on nem off, de Pocah, com a realidade não é mera coincidência. Após deixar o BBB21, a cantora lança seu novo single e clipe com looks que impressionam. Além de usar perucas e maquiagem perfeita, a cantora fez questão de escolher looks confortáveis com personalidade. A criação do figuro é assinada pelo ciclista João Ribeiro, que explica detalhes do visual. Nossa pesquisa começou antes da Pocah deixar o BBB e buscamos como referência algumas artistas internacionais. Card B, Iggy Azalea e Nick Minaj estão na lista. A proposta é o visual hipo, com referências dos 3 VR, com adaptações modernas e algumas cores que chamam atenção. Pocah ama essa ideia de calças largas, top, correntes e grafite, explica o profissional de moda. O destaque do figurino é para o trabalho artesanal e artístico de grafiteiros. O tênis branco foi todo cravejado em cristais. Levei um dia para bordar a peça no meu ateliê. É um acessório exclusivo, diz João Ribeiro, garantindo que peça está avaliada em mais de 2,5 mil reais. Calça e casaco foram grafitados e levamos cerca de 4 dias para confeccionar as peças feitas à mão por 3 artistas, detalhe ele, que contou com o trabalho de Isadora Guimarães. Apesar de extravagante, a calça com recorte promete fazer sucesso no cenário pós-pandemia. Gostamos de coisas que realmente chamem a atenção. Acredito que esse estilo de figurino possa ser usado em situações pontuais para mostrar o empoderamento da mulher e de seu corpo. Claro que não é uma roupa para sair na rua ou metrô. É um visual para palco, festa ou tapete vermelho, resume ele.